O que é a liberação? O que é o evento aqui no Parque da Independência, em São Luís, que comemora esse ano 400 anos de emancipação. Valeu! Ansiedade mostra aí o evento desse forte que a gente nunca teve, né? Apesar do contratempo que o amigo já falou aí, mas vamos fazer com que a banda que está confirmada e tem tudo para ser o sucesso. Cara, era só no sul, a gente tinha que ir para o sul do país para ir para esses festivais. Para São Paulo. Mas agora é o Nordeste, é o Nordeste com o peso. Agora é a nossa vez de revolucionar o metal também, porque aqui também existe metal, meu irmão. Valeu, é isso aí. A força Redbanger feminina mostrando presença aqui. Valeu! Redbangers, nós encontramos aqui essa galera underground de Rondônia, né? Que veio aqui para estigiar o festival Metal Open Air, né? Eu queria saber de vocês aqui a experiência, a sensação de ter vindo de lá, de Rondônia, para curtir esse festival aqui. Cara, a expectativa era grande, né? Todo mundo está sabendo o que está acontecendo aí. Esperamos que possa acontecer um show, estamos aqui para isso, assim como vocês, né? Cara, vamos ver o que vai dar aí, ó. Já está aqui. Cenário lá de Rondônia, cara, como é que está? Cara, o negócio lá é foda, cara. A galera lá agita para caramba. Atitude, tem banda legal assim, então é bom, cara. Está crescendo, está cada vez mais. Legal, cara. E aí, galera, hein? Enquanto os shows não começam, o pessoal está nos preparativos finais ali, nos palcos. A galera está aqui sentada, né? Curtindo um vento legal, parece que vai chover. Estão bebendo, tomando umas, conversando, né? Confraternizando, né? Que é muito importante, tudo no clima de paz, de amizade. E olha lá a turma de Redbangers que estão chegando ali pelo portão. Cada vez é chegando mais e mais gente. E aqui não é só a linha do reggae, não. Aquele é do metal também, meu irmão. E aí, vamos lá.